Iê, 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 obá, olorumo do pé, odá, odará, iê. O nego não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola há um bom tempo. Sabotizio Brasil, bem Brasil, no rio. Do verdinho, cabeça de nego, desfecho conforme vive o vento se mostra. Respeito pro povo, um ofenso universo. Protetor do orum que colheu o ouro. Ouro no olorum vem do terreiro. O nego não para no tempo. Teve um tormento, a dor que é forte se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seco onde irá chover, sabe por quê? O nego não paga veneno, pode acreditar. Se você já sabe, há um bom tempo, ô nego, para um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, vejo no governo. Tem ACM, Lalau, pra deixar tormento. Tem muito tempo, pobre, pagando veneno. Mesa branca, aruanda, que canta.